Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para nosso canal Dicionário de Ritmo. Chegamos ao nosso número 58 e se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e compartilhe o vídeo. Então vamos lá, número 58, dia 58 desse ano. Então vamos lá, 8 por 16 e o que eu vou escrever aqui? Escrever exatamente o motivo que eu executei no começo do vídeo. Será possível? É claro, basta botar aqui os X, né? Todos em X aqui, porque pode ser qualquer instrumento e pronto, está aí escrito. Agora falta o quê? Tentem fazer antes de ver o que eu estou fazendo aqui. Tente pausar o vídeo e fazer sozinho primeiramente. Aí você aproveita o conhecimento e vê se você realmente entendeu, porque só copiar é fácil. O difícil é você fazer mesmo da sua mente, entendendo, extraindo, extraindo da sua mente. Então está aqui o motivo escrito, olha só. Maravilha! Até o próximo vídeo. Um abraço!